Olá, é noite de sexta-feira. Está começando mais um Plano de Jogo aqui na TVE e vamos aos destaques de hoje. Inter sai na frente na busca de uma vaga para as semifinais do Gauchão. Esquema de fraude de passaportes italianos envolve jogadores brasileiros. Equipe feminina do Grêmio perde a quarta seguida no Brasileirão. E uma entrevista com o boxeador Rodrigo Alves. E no dia do aniversário do Beira Rio teve festa dentro e fora do campo. O Inter venceu o Cruzeiro num dia que nada deu certo nos tribunais e começa a mostrar sua vocação dentro das quatro linhas. O jogo começou com um certo equilíbrio até que aos 21 minutos, Carlinhos recebe próximo à linha de fundo e cruza para Brenner botar o colado na frente. Inter 1 a 0. O Cruzeiro até que assustou. Na segunda etapa, William não desiste da jogada. Divide com o zagueiro e toca para Brenner fazer 2 a 0 e se isolar na artilharia do Gauchão. 2 a 0 parecia um placar tranquilo. Mas Dão de cabeça desconta para o Cruzeiro e deixa o estrelado muito vivo na competição. No último lance do jogo, Valdívia, ele que entrou no segundo tempo, cobra falta com perfeição. Enganando o goleiro, Deivite. Festa no Beira Rio. Inter muito perto das semifinais. E as semifinais já vão se definir neste final de semana. Amanhã, às quatro da tarde, o Grêmio recebe o Veranópolis na Arena, podendo perder por até um gol de diferença. Logo depois, às sete, é a vez do São José visitar o Novo Hamburgo no estádio do Vale. O time da casa joga por até um empate. No domingo, pela manhã, tem clássico Caju no Centenário, com vantagem para o Caxias. Isso porque o Grenat venceu por 1 a 0 no Alfredo Giacone. E fechando as quartas de final, o Inter visita o Cruzeirinho, em Gravataí, podendo perder por até um gol de diferença. E as chances de voltar para a Série A acabaram para o Inter. As brigas nos tribunais, não. O clube ainda vai ser julgado em relação aos documentos apresentados no caso Vitor Ramos e considerados falsos. Se for considerado responsável, o clube pode ser excluído até mesmo da Série B. A informação é do jornalista Igor Siqueira, do jornal Lance. Em seu blog, ele informa que o Código Disciplinar da FIFA prevê que um clube, caso forje ou falsifique um documento, ou ainda use documentos falsos para interesses próprios em disputas jurídicas, pode ser punido. A pena pode variar de multa até a exclusão da atual competição nacional. O STJD pode usar esse código para definir a punição, caso julgue que o internacional foi responsável pela falsificação do documento, ou que o tenha usado sabendo que era falso. Situação difícil. E a polícia italiana deflagrou uma operação para desmantelar um esquema de fabricação de passaportes europeus falsos dentro do país. No processo, aparecem nomes de jogadores brasileiros que teriam adquirido tais passaportes, entre eles, jogadores aqui do Estado. A partir do pagamento de propinas, mais de 300 pessoas adquiriram passaportes italianos sem atender os requisitos exigidos pela legislação italiana. Dos jogadores brasileiros citados, estão o volante Bruno Henrique, que jogou no Corinthians em 2016, e Gabriel Bosquilha, que esteve no São Paulo em 2015. Dos jogadores do Estado, os nomes de Eduardo Sacha, Gustavo Ferrareis e Eduardo Henrique aparecem na investigação. Todos eles fazem parte hoje do elenco do Internacional. Em nota, os três jogadores salientaram que a cidadania estrangeira foi obtida dentro dos trâmites legais exigidos pela Itália. É, mas os problemas jurídicos não envolvem apenas o Inter. O Grêmio também está com problemas envolvendo o jogador Zé Roberto. O atleta veterano que fardou o uniforme tricolor entre 2012 e 2014 entrou na Justiça em razão do atraso de duas parcelas referentes ao acordo de sua rescisão de contrato em 2015. No total, Zé Roberto deixou de receber cerca de 300 mil reais. Devido a isso, a Justiça penhorou as receitas do clube relativas a cotas de televisão e vendas de ingressos. A direção do Grêmio admitiu atraso nos pagamentos, mas que os mesmos já estão sendo encaminhados para o jogador. E pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, o Grêmio recebeu o São Francisco da Bahia no CT Hélio Dourado, mas não se deu bem. Vamos ver os gols? São Francisco 3, Grêmio 1. Essa foi a quarta derrota consecutiva do Grêmio na competição. O tricolor ocupa a vice-lanterna com quatro pontos. O próximo compromisso é em Caçador Santa Catarina contra o Kinderman. Do campo para as quadras. E a equipe da BSB UU-PF, atual bicampeã gaúcha de vôlei feminino, foi apresentada e seu objetivo é o tricampeonato. E na cerimônia de apresentação, quem recebeu parabéns foi o projeto Sacada Inteligente, que completa 10 anos. A reportagem é da nossa parceira UPF TV, na região de Passo Fundo. Nada como ter um insight, uma ideia, que seja diferente e vencedora. Foi assim que há 10 anos nasceu o projeto Sacada Inteligente. A iniciativa que surgiu para oferecer a prática do vôlei aos jovens, não poderia imaginar que em menos de uma década, um time profissional seria montado, disputaria campeonatos e ainda seria campeão. Aqui é a minha casa, onde a minha vida profissional passa muito por aqui. Então, 10 anos de Sacada, 5 anos de BSB UU-PF, acumulando dois títulos, um vice-campeonato, um terceiro lugar. Acho que é importante para a comunidade de Passo Fundo. Mais uma vez, o projeto está de parabéns. Na cerimônia, o time foi apresentado de forma individual. Uma a uma, as jogadoras foram chamadas ao palco. Este ano, o time conta com 17 atletas e três profissionais da comissão técnica. O comando continua a cargo do Giba. E ele tem no grupo presenças importantes, como o atacante Lenício Aquino, que está há dois anos e meio no elenco. Primeiro, melhorar, me recuperar da lesão, né? E depois ver o que vem pela frente. Mas a expectativa é que o time responda às atividades que tem pela frente. E eu vou estar sempre assinando da melhor maneira possível. Eleita por dois anos consecutivos a melhor jogadora do estado, Martina está na equipe desde 2013. Ela sabe dos desafios que o time terá pela frente. O time está bem preparado fisicamente? Está preparado. A gente começou agora, está se preparando. Já tem competição agora em abril. E é isso aí. Acho que cada treino é uma preparação a mais, né? Para a guerra que é o jogo. Depois de passar por uma peneira, a Carol é uma das três atletas selecionadas para o time. Ela tem experiência no vôlei dos tempos de colégio, pratica fisiculturismo e estava há 12 anos longe das quadras. Volta para retomar um sonho antigo. Sim, voltando às quadras, né, Jean? Depois de muito tempo afastada. Para mim é um privilégio ter sido selecionada para fazer parte dessa equipe. Afinal de contas, sou bicampeã gaúcha, então não é para qualquer um. Então é uma responsabilidade, um desafio bem grande. Mas eu estou à disposição do professor, de todas as minhas colegas da equipe. E com certeza vamos fazer um ótimo ano. Sorte para as meninas. E as melhores equipes do Punhobol do Brasil e times do Chile e da Colômbia participam neste final de semana do Torneio Internacional da Modalidade na Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo. Também conhecido por Copa Victor Nicolau Corbis, o torneio está em sua 22ª edição. Neste ano, a Copa volta a ser disputada apenas nas categorias feminino e masculino adulto. 150 atletas estão inscritos. Campeão-geral da Copa Porto Alegre, no último final de semana na Sojipa, a Ginástica Rissul de Novo Hamburgo participa com 24 atletas no masculino e 12 no feminino. Fique com a gente, mande seu recado pelas nossas redes sociais. O nosso WhatsApp está aí na telinha. Tem também o nosso Twitter, Facebook e estamos ao vivo no site da TVE. Não sai daí! Estamos de volta e agora falando de judô. Mais de 550 judocas de todas as categorias chegaram hoje a Caxias do Sul para a disputa da etapa regional do Campeonato Brasileiro da Modalidade, que é neste final de semana. Os competidores se enfrentam nos tatames do Recreio da Juventude a partir de amanhã. Medalha de ouro do Grand Prix de Judô da Geórgia no último final de semana. A atleta olímpica Maria Portela é um dos destaques da seleção gaúcha da modalidade. A competição, que conta pontos importantes para o ranking nacional, reúne judocas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, da categoria sub-13 até a sênior. Diversos competidores são integrantes das seleções brasileiras feminina e masculina de judô. O Campeonato Brasileiro Regional... A gente sai do tatame e vai agora para o ringue. Está aqui ao meu lado o Rodrigo Barco, boxeador de 22 anos, que está se destacando bastante aqui no Sul. Tudo bem? Tudo bem. Boa noite. Boa noite. Satisfação de receber aqui. Eu estou me destacando muito porque estou treinando muito. Já faz nove anos que venho treinando. Nove anos? Nove anos. Tu tem 22, ou seja, praticamente a metade da tua vida treinando boxe. É, bem dizer, minha adolescência inteira, né? Sim. Treinando. E tu é oriundo de um projeto social que acontece em Esteio. Foi lá nesse peneirão do ringue que aconteceu lá que tu foi reconhecido, né? Rodrigo, conta um pouco como é que foi essa tua trajetória até se destacar no boxe. e ser aí o campeão gaúcho, 64 quilos no ano passado. É, quando eu comecei eu não era muito... Vocês podem ver, eu não sou muito... É um pouco tímido. É, sou muito tímido. E eu não tinha problema de socializar com as outras pessoas. Ah, sim. E o boxe começou a agir. Eu ia lá, treinava. Daí as pessoas vinham, começavam a falar para mim, ah, tu consegue fazer isso, 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 treinar. E eu, tá, posso tentar. A gente tá vendo as tuas imagens ali, ó. Tu é tímido, mas no boxe não tem problema nenhum, né, de timidez. É, eu não me travo. Não me te trava no boxe. Bem dizer, minhas palavras são minhas mãos, né? Sim. Que minha mãe fala para mim que eu tenho um talento de Deus e eu sempre acreditei em Deus e, graças a Deus, tudo está ocorrendo muito bem. Que bom, Rodrigo. E como é que tu tá te preparando para o campeonato desse ano? Né, tu é campeão gaúcho nos 64 quilos e agora, acho que no segundo semestre, ele tem de novo a competição. Sim. Como é que tu tá te preparando para isso? Ah, muita dieta e também não posso estar comendo besteira. É sacrifício que tem que abrir mão, não pode sair, não pode ir para a festa. E muito treino. E muito treino. E tu foi convidado para disputar o cinturão de 60 quilos em Montevidéu, que, aliás, para quem não sabe, é a tua terra natal. Tu foi naturalizado brasileiro, mas tu nasceu em Montevidéu, né? Sim, eu fui... Eu vim para cá quando eu tinha uns 7 anos. Meu pai é brasileiro e minha mãe é uruguaia. E por questão financeira, eu não consegui me naturalizar muito antes brasileiro. Sim. E eu tinha entrado nas competições de boxe e cheguei a ficar 2 anos invicto, mas nunca participei de uma final de gauchão e coisa, porque eu não era... Naturalizado. Naturalizado. E agora? Daí eu chegava até a final e eu caía fora. Que diferença faz, hein? E agora você tá aqui representando nós, brasileiros, e os gaúchos também. E como é que tá essa tua ida para Montevidéu? Tu vai concorrer, tu vai disputar o cinturão de 60 quilos, mas tá tranquilo para ti, como é que é essa questão toda? Porque a gente sabe que tu é oriundo de um projeto social e que existem aí dificuldades financeiras para poder chegar até o outro país. Sim, sobre esse cinturão, para mim, bah, parece um sonho. Não sei, é que é muita informação vindo a receber a proposta anteontem. O meu técnico me ligou, muito feliz. Foi anteontem que tu ficou sabendo disso? Foi anteontem que eu fiquei sabendo. E o cara é campeão nacional do Uruguai, que ele lutou lá pelo título dele e ganhou uma liga da WBC, que a WBC é a maior liga do mundo de boxe profissional, onde o Robson Conceição, atual campeão medalhista olímpico, né? É um passo e tanto para ti poder participar dessa competição. E para mim agora, esse cinturão dele que ele bota em jogo, para mim, se eu conseguir ganhar, você é o primeiro gaúcho a ganhar de um cara que ganhou da WBC lá, a liga da, que é a segunda divisão da WBC, mas... Sim, mas para ti poder ganhar, tu tem que chegar lá, né? Eu tenho que chegar lá. Quem quiser colaborar com o Rodrigo, de alguma forma, alguma empresa, ou até pessoa física que quiser colaborar, dá um telefone, a gente já está encerrando o programa, Rodrigo, mas é importante tu colocar teu telefone. É 980-425-225. 980-425-225, é isso? Sim, isso mesmo. Tá, mas na tela apareceu um outro número também, pode repetir aí para a gente, para não fazer confusão, né? É o 99325-7910. Então tem esse que aparece na tela e esse que tu acabou de falar aqui. Sim. Rodrigo, uma boa sorte para ti e parabéns. Obrigado. Nós ficamos por aqui e a gente volta na segunda-feira, às 7 horas da noite. E lembrando que também na segunda-feira tem TVA Esportes, às 9 horas da noite. Bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri